Vou te falar agora sobre uma alteração do neutrófilo que é muito comum, mas ela também pode ser artefactual. E a gente precisa saber por que ela pode ser artefactual, saber reconhecer aí pra gente reportar as alterações em laudo que são reais, né pessoal, que não são artefatos. Beleza! E Larissa, qual é essa alteração? Estamos falando das granulações tóxicas, granulações grosseiras, que algumas vezes observamos nos neutrófilos. E lembrando, né pessoal, que essas granulações grosseiras nada mais são do que as granulações primárias lá do promelócito que permaneceram na célula por conta de um acelerado processo de maturação. Então como a medula precisou acelerar a produção de granulócitos, não deu tempo essas células irem passando pelo processo maturativo no tempo adequado pra gente observar as células com aqueles granulos finos. Tô sabendo, vai! Acelerou, os granulos primários dos promelócitos permaneceram na célula. Então, fica aí a dica também, quando vocês estiverem pensando ou se perguntando por que a gente observa granulações tóxicas nos neutrófilos, porque observamos essas granulações grosseiras. Então é justamente por conta disso que a gente precisa investigar qual é a condição que tá levando a medula óssea daquele paciente a acelerar o processo de maturação das células. Quando presente, precisam ser reportadas, e vocês podem colocar como presença de granulações tóxicas, presença de granulações grosseiras, em raros alguns numerosos neutrófilos. São sugestões de como reportar. Lembrando sempre que isso pode variar, a depender da região, a depender do laboratório que você trabalha. Mas, falei pra vocês que elas podem ser artefactual. E sabe quando isso pode acontecer, pessoal? Não sei. Quando a lâmina, ela passa do tempo de coloração, ou quando temos uma lâmina muito alcalina, muito básica, aquela lâmina que fica mais azulada, em que as células se coram demais. E pelo fato das células se corarem demais, os neutrófilos, que são células que têm granulas, podem dar falsa impressão de que têm granulações tóxicas, que têm granulações grosseiras. Então, fiquem muito atentos à qualidade da sua coloração, porque podemos observar ali, falsamente, ter a falsa impressão de granulações tóxicas nos neutrófilos, quando essa coloração não é adequada, quando o pH da sua coloração está muito alto, muito básico, quando essas células se coram demais. Tá bom, pessoal? Fiquem atentos a isso. Cuidado com as alterações artefactuais. Comenta aqui se você já pegou algum caso, assim, de alteração artefactual. Se vocês sabiam que essas granulações aí poderiam ocorrer dessa forma, se a gente poderia ter essa falsa impressão de granulações tóxicas nos neutrófilos, porque a gente acompanha seus comentários. E um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Comenta aí, ou também pode deixar suas dúvidas lá na caixinha do Instagram, que a gente responde todos vocês. Até mais!